Neste vídeo eu tenho a intenção de mostrar um breve tutorial de como você vai fazer o gerenciamento de versões com o Git, através de um plugin chamado Git, que roda dentro do Pclips. Eu estou considerando que você já instalou o Pclips e o plugin, eu tenho um vídeo mostrando como você instalou o plugin e eu tenho um outro vídeo mostrando como você instalou o Pclips, então se você ainda não fez isso, eu sugiro que você faça isso, que assista esses vídeos e faça isso antes de começar essa parte aqui. O meu nome é André Santantino. Para começar, o que é o Git? O Git é um sistema de gerenciamento de configurações de versões, que é livre e é open source. Se você não sabe o que é um sistema dessa natureza, desse tipo, eu recomendo que você assista um outro vídeo meu em que eu explico o que é um sistema de gerenciamento de configurações de versões. E o e-git é um plugin para interagir com o Git, através do protocolo do Git, que foi feito por Eclipse, padronamente a Eclipse. Essas são as versões que eu vou usar aqui para mostrar para vocês, o Eclipse Jun.0.2.esr1 e o e-git 2.1. Apesar de eu trabalhar com essas versões que são as últimas que são disponíveis, grande parte das coisas que eu vou fazer aqui também funcionam igualmente em versões anteriores. Para os exemplos que eu vou mostrar aqui, eu vou trabalhar com dois sites que têm servidores de versionamento de Git. O primeiro é esse, o do SoftFoge, esse projeto chamado FluidWeb, é essa página aqui, olha. Então, ele está um projeto que eu administro, né, chamado FluidWeb, ele tem as versões anteriores de código, que é o Git. E o outro é esse aqui, que é o Fluid2Learn, é associado ao primeiro, e é um site que permite que você... Cria exemplos, exercícios, para o FluidWeb. Então, vocês vejam os seus nossos exemplos. Bom, então a gente vai começar fazendo o seguinte. Primeiro, deixa eu explicar como é que funciona o processo de Git. Essa ilustração que eu estou mostrando aí, ela foi extraída de uma documentação do Mercurial, que é um outro sistema de versionamento. Mas ela ilustra muito bem o como Git também funciona, que é um processo muito semelhante, tá. Então, a ideia é que você tem, primeiro, que tem esse carinha aqui, que a gente chama de repositório central. Que é o caretinho aqui, né, é onde está realmente centralizado, onde está acontecendo, né, toda a colaboração. Então, isso geralmente é um servidor remoto aí, em algum lugar. Por exemplo, aqueles dois exemplos que eu mostrei. Para você ver, tem várias máquinas de desenvolvedores, né. Esse, por exemplo, é uma máquina de um desenvolvedor. E na máquina de um desenvolvedor, a gente tem duas figuras. Primeiro, existe um repositório local, que funciona na lógica do Git, certo. E existe a sua pasta de trabalho. A pasta de trabalho. Então, esses dois carinhas aqui, eles vão à pasta de trabalho. Por exemplo, você está trabalhando com Eclipse, você tem lá uma pastazinha, onde você coloca seus arquivos. E aí, isso aí vai ter que ser, como eu vou mostrar, na medida que você quer versionar, você pode fazer um versionamento na sua base local, sem precisar mandar isso para o repositório remoto, né. Você pode ficar fazendo várias. Então, o legal é que você ganha uma espécie de um sisteminha, em que você vai versionando as coisas localmente. Na sua máquina, sem precisar ainda atualizar a base. Quando uma coisa estiver legal, estiver arrumada, você então, né, quer dizer, então, o primeiro passo é que fica uma interação entre o seu diretório e seu versionador local. Quando o negócio estiver mais maduro, etc., aí você vai fazer a interação entre o seu local e o remoto. E a gente vai ver como isso funciona. E isso vai valer para todos os usuários. O primeiro passo vai ser, então, o que a gente chama de processo de clonagem. O que é um processo de clonagem? Você imagina, eu vou redesenhar lá, eu tenho esse repositório remoto. Isso aqui está no servidor. Certo? No servidor. Ok. E aí, agora, eu tenho aqui um certo espaço, vamos dizer assim, né, no meu desktop. E no meu desktop, eu vou construir o que se chama um repositório local. Então, o que eu vou fazer é, vou pegar desse remoto e vou fazer um processo de clone. Ele copia um igualzinho para a minha máquina, para que eu possa fazer, trabalhar com o bit. E do clone, depois, eu tenho uma próxima etapa, que eu posso, então, trazer, associar esse repositório local a um projeto meu de Eclipse, a uma pasta de trabalho. Então, a gente vai fazer isso agora. Eu vou... Ele já tem instalado o plugin, então, né, como eu disse em outro vídeo, eu venho aqui para o file e dou um import. E digo para ele que eu quero importar, aqui tem um git, eu quero importar um projeto do git. Vou dar um next, tá? Ele me pergunta se é de algum repositório local ou é de uma RI. É de uma RI, porque eu vou pegar de um servidor. Tá? Ele pede a RI. Bom, se a gente estivesse considerando esse carinha aqui, né, esse endereço, aqui em code git, ele vai me dizer quais são os endereços que eu tenho. Tem um endereço para a sua leitura. Aqui você não precisa nem de senha, na verdade. E esse aqui é para quem quer fazer leitura e atualização. Esse é o que me interessa. Então, eu vou copiar esse aqui. Se você estiver usando um outro projeto, estilo Google Code, por exemplo, Se você vier com o source aqui, ele vai te mostrar também as instruções, né, de leitura ou de atualização. Isso aqui, quem vai determinar se você só vai ler ou se você vai atualizar é a sua senha. E aí você pode copiar esse endereço que vem aqui, ó, esse endereço também. Eu vou copiar aquele endereço, ó, depois do HTTP. Tá? Vocês estão vendo que ele copiou isso para cá, né? Esse endereço que vem aqui, olha. SSH e aí todo o endereço aqui. E aqui é o meu usuário. No caso, o usuário no sistema lá de versões. Como eu estou interagindo com o SourceForge, vai ser o meu usuário no SourceForge. A minha senha. Eu coloco aqui a minha senha. E eu vou pedir para ele armazenar num lugar seguro. Ele guarda isso aí para não ficar perdido toda hora. Ele tem lá um lugar criptografado, etc. Então eu vou dar o Next. Ele está agora fazendo o seguinte. Ele está indo lá no repositório remoto. E está coletando toda a estrutura. Ele está me falando aqui que ele vai guardar, né? A chave, uma chave que ele usa para criptografia. Eu vou dizer que eu concordo que ele guarde essa chave, né? Que é o que ele usa. E aqui agora, ele está me pedindo uma senha que ele vai usar para criptografar. Eu defini a senha para ele criptografar e guardar a minha chave. Então, ele vai guardar essa chave. Na verdade... Na verdade... Então... Essa senha Provavelmente no seu sistema Essa segunda senha Ele não vai pedir Ele pediu para mim Desculpa Ele pediu para mim porque Eu instalei o Git também, além do plugin Aí ele tem esse sistema De senha do Git Mas no de vocês ele não vai pedir Provavelmente a segunda senha Mas se você mandar ele guardar Num repositório seguro, ele pode pedir Para vocês Perguntas e respostas de segurança Para guardar a senha Aqui Ele está me perguntando O que eu quero Trazer Do repositório remoto Ele tem A parte que ele chama de header Ele tem master Ele pode trazer tudo O que eu quiser Eu posso escolher Por exemplo Ele pode trazer só o master Por exemplo Ele pode trazer só o master Isso aí são A organização interna dele lá Tá E ele quer saber exatamente Em que lugar Que eu vou guardar Este repositório Lembre-se Ele está pegando O repositório remoto Ele está pegando Esse cara aqui Que é remoto E está trazendo para um local E ele quer saber Quem que pasta vai ser este local Note aqui é muito importante você saber Que isso ainda não é Seu projeto do Eclipse Isso é um repositório local Então Eu faço o seguinte Geralmente dentro da pasta mesmo Do projeto do Eclipse Eu crio uma pasta especial Que eu boto um prefixo git Assim de parente Mas isso é uma coisa minha Você pode fazer o jeito que você quiser Onde ele vai organizar Os repositórios do Eclipse Tá Esse aqui é o O branch A ramificação inicial Master Que é onde eu peguei O nome que ele vai dar Lá para o repositório remoto Eu vou chamar de Oreo Vou dar um next E Ele vai lá No repositório remoto E vai trazer A estrutura de lá Então Vamos pedir novamente A senha O de vocês Se você não quiser o bit instalado Ele não vai pedir essa senha Ele vai direto Não quiser a senha E agora ele está Na verdade Está pegando os detalhes Da estrutura remota Ele vai abrir Para mim Aqui na tela E A partir desses detalhes Eu Como Você vai ver aí Eu posso Se quiser Dentro do projeto maior Escolher Se de pasta Porque Num projetão maior Num versionamento maior Eu posso ter Pastas específicas Onde eu versiono Coisas específicas E eu posso não querer trazer o projeto inteiro Posso querer Trazer só uma pasta E Estar trabalhando dentro daquela pasta Então Ele vai abrir aqui Para a minha estrutura Eu vou mostrar para vocês E aí Ele está recebendo aí os objetos Remotos Certo Na verdade Bom Não é bem assim Eu falei uma coisa Ele vai trazer realmente Ele vai clonar o repositório remoto do local Essa escolha de pasta Não é exatamente para o repositório Isso está mal explicado Ele traz Então Ele clona toda a estrutura Ele vem aqui Ele clona A estrutura que eu escolhi toda Para cá E na hora de Pegar Este Repositório E jogar no meu workspace No meu espaço Lá no Eclipse É que eu vou escolher Uma pasta Ou um pedaço Do projeto Que eu quero É nesse momento Que eu escolhi Não Na hora de clonar Na hora de clonar Ele clona realmente Todo aquele Aquele branch A palavra Eu não vou explicar aqui ainda Muito o conceito de branch Mas é porque o projeto Ele pode ter Ramificações E você pode Aqui a gente escolheu A master Lá no começo Você pode escolher Uma das ramificações Mas eu Não vou entrar aqui Em detalhes Eu só vou dizer Que você tem essa opção Na hora de trazer o projeto Tá Ele está trazendo É Clonando O banco inteiro Então O banco Esse aí Especificamente Ele tem um tamanho razoável Por isso que ele está Demorando Para trazer Eu já vou adiantando A explicação De qual vai ser O próximo passo O que vai acontecer Agora Depois de ele trazer Para a base local É que ele vai querer Saber o seguinte Se você quer Que o Clips crie um projeto Não é E associe Ao seu Ao seu banco Desenado Não é É isso que ele está pedindo Aqui agora Tá vendo Ele está dizendo assim Olha Você quer E aí Bom Na verdade Você tem Três opções Ele pode Tem um projeto O projeto Eclipse Lá Ele lista O projeto Eclipse Se você Importa O que tenha Lá Se já existe Um projeto Eclipse Lá Tá Você pode Pedir Para ele Pegar Os arquivos De lá E usar Para criar Um novo Projeto Ou você Pode Importar Como um Novo Projeto Geral Tá Aqui eu acho Que ele Ele devia Ter me mostrado Não sei Por que ele não Está fazendo Isso As pastinhas Deixa eu voltar De novo Agora Agora ele me mostrou Parece um Bung Ele devia Mostrar Essas Essas Pastinhas Aqui Tá vendo Nem sempre Você vai Querer Pegar Uma Eu vou Pegar Uma Pasta Chamada Planta Tá E Existe Um Projeto Aqui Dentro Então Eu quero Um Existing Project E Quando Dê Nesse Aqui Ele vai Reconhecer Que dentro Daquela Pasta Tem um Projeto Eclipse Tá vendo Então Ele vai Importar Esse Projeto Eclipse Se Eu Pegasse Por exemplo Uma Pasta Mais De cima Como Essa De cima Por Exemplo Uma Pasta Mais Geral Projeto Eclipse E Eu Teria Que Escolher Qual Deles Eu Quero Certo Nem Sempre O Sistema Organizado Assim Aliás Essa Organização É Típica De Outro Sistema De Vercionamento Que A Gente Importou Pra Cá Mas Tem Essa Possibilidade Você Tem Pastas E Você Pode No Sistema Importar Só Um Aqui Importar Que Eu Escolho Então Eu Escolher Só Esse Pedaço Aqui Esse Projeto Que Está Dentro Do Tramp Eu Vou Dar Um Finish Tá E Aí Ele Vai Montar Pra Mim Aqui Esquerda O Nome Do Projeto Já Vem De Lado Porque Lá No Projeto Já Tinha Nome E Ele Vai Montar Essa Passinha Aqui Do Sistema Que Ele Trouxe Do Repositório Remoto Então Ele Trouxe Isso Daquele Branch Market Que Falei E O Projeto Estava Dentro Daquela Passinha Trunk Em Muitos Casos Você Pode Pegar Do Raiz Mesmo Dependendo Da Estrutura Do Projeto Ele Tá Aqui Agora Embaixo Se Você Olhar Ele Tá Indexando O Negócio Tá Fazendo O Building Do Workspace E Quando Ele Tiver Concluído Você Vai Ver Uma Simbologia Importante Aqui Que É Onde Ele Mostra Que O Sistema Tá Sendo Versionado Vai Aparecer Uns Tambor Zinhos Dizendo Olha Tá Sendo Aqui Tá Vendo Aparecer Tambores Quer Que Isso Aqui Tá Sendo Versionado Agora Tá Se Você Quiser Aqui No Window Pede Show View E Aí Você Vem Other E Tem O Git Aqui E Você Pede Git Repositories Ele Vai Abrir Pra Você Uma Janelinha Nonde Ele Mostra Este Repositório Local Que Você Acabou De Criar Tá Vendo A Estrutura Dele E Então Isso Aqui Note Isto Embaixo É Corresponde A Esse Azuzinho Aqui Esse Repositório Local E Esse Aqui Em cima Corresponde A Esse Verde Aqui Que Um Projeto Eclipse Que Pode Estar Associado Ao Repositório Inteiro Ou A Um Fragmento Uma Farta De Bom Então A 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 Seguinte Eu Quero Que Você Imagine Que Eu Por Exemplo Esse Usuário Aqui Ele Plonou Esse Repositório E Em Paralelo Descobre Aqui Deixa eu Fazer O Seguinte Agora Vou Botar Todo Mundo Então Da Mema Cor Então Eu Tenho Por Exemplo Eu Estou Aqui Eu Tenho Repositório Local E Eu Tenho O Meu Workspace Aqui Eu Quero Que Você Imagine Agora Que Um Outro Usuário Ele Fez Exatamente Essa Operação Que Ele Clonou Também Repositório Remoto E Trouxe Para A Máquina Dele Também E Só Que Esse Outro Usuário Depois De Ter Feito A Clonagem Ele Fez Alguma Modificação Aqui Por Exemplo Ele Acrescentou Um Arquivo E Este Arquivo Ele Fez De Tal Maneira Que Ele Jogou Para O Repositório Local Dele E Depois Mudou Mudou No Servidor Quer dizer O servidor Foi Atualizado A Grande Questão É Que Ele Mudou Isso Aqui Mas Na Minha Máquina Eu Continuo Com Aquela Versão Anterior E E Aí Que O Sistema Diversionamento Entra E Aí A Parte Bonita Do Negócio Porque A Grande Questão É Como É Que Fica Agora Né Que É Como É Que Fica Para Que Esta Modificação Que Foi Feita Ela Possa Repercutir Ela Possa Atualizar Na Minha Máquina Sem Eu Precisa Trazer Tudo De No Bom Quer Dizer Então O Que O Sistema De Versionamento Faz Ele Vai Ter Que Ver O Que Foi Que Mudou Em Relação Ao Que Eu Tenho Tá E Uma Vez Que Ele Viu Que Mudou Em Relação Que Eu Tenho Ele Vai Atualizar No Meu Projeto Então Eu Vou Fazer O Seguinte Agora Eu Estou Imagina Eu Estou Em Outra Máquina Que Agora Você Não Está Me Vendo Mexer Aí Porque Eu Estou Nessa Máquina Eu Estou Em Outra Máquina Aqui Agora E Nessa Outra Máquina Eu Estou Fazendo Uma Uma Inserção Estou Criando Um Arquivo Por Exemplo E Eu Vou Fazer Esse Processo De Atualizar A Base Central Com Esse É Com Esse arquivo Né Então Estou Fazendo Isso Em Outra Máquina Simulando Esse Usuário Que Está Num Outro Computador Alterando Então Estou Simulando Esse Que Você Está Vendo Aí Que É O Vermelhinho Aí Da História Certo Bom Então Ele Está Mandando Deixa Ele Terminar De Mandar O Processo Ok Muito Bem Então Ele Terminou De Mandar O Processo Então Agora Como é que eu fico sabendo A primeira coisa é o seguinte Eu estou aqui na minha máquina Tranquilamente E eu quero Primeiro Perguntar Tem alguma coisa nova Que alguém fez Então Eu vou entrar no Eclipse Aqui E eu vou clicar Com o botão direito Tá Eu venho Para Theme Certo E Eu digo Assim Synchronize O que é Synchronize? Synchronize é Ele vai pegar O meu A minha versão local Né Com alterações E tudo Tá E Ele vai comparar Com a versão remota Tá Ele vai fazer uma comparação lá com a versão remota E aí Tendo feito essa comparação com a versão remota Ele Vai ver Qual é a diferença Entre o que Se tem alguma novidade Alguma atualização Entre o que foi feito De lá E O que eu tenho aqui na minha base local Se tiver alguma diferença Ele Vai me dizer Olha Tem essa diferença aqui Ele está trazendo aqui Né Debaixo Mostrando Ele vai dizer Olha Tem essa diferença aqui Tá E aí eu vou mostrar para vocês Como eu faço então Para dizer para ele Então agora Eu quero que você Atualize para mim Essa diferença É claro que Uma das coisas que eu vou mostrar daqui a pouco É que pode acontecer um conflito Né E se acontecer um conflito Entre o que eu fiz E o que o cara fez remotamente Aí a gente vai ter que ter um processo de solução de conflito Que não é um processo Simples Então nesse vídeo introdutório Quer dizer Não é que seja muito complicado Mas nesse vídeo introdutório Eu não vou mostrar ainda o conflito Eu vou mostrar só os casos mais Digamos assim Básicos Triviais Que são esses Em que as atualizações não são É Conflitantes Certo? Ok? Bom Ele fez alguma Alguma operação antes de Mostrar a sincronização Note que ele Mostra uma tela específica De sincronização Tá? No meu caso aqui Ele não Ele não perguntou antes Mas ele podia perguntar Se eu quero mudar a tela Ele mostrou essa tela de sincronização E nessa tela Você vai ver que tem o seguinte Olha o que ele fala aqui Ele tem um arquivo index.html Que tá nesse diretório FpExamples Você tá vendo que tem uma setinha Para a esquerda Com o mais Isso significa Essa direção da setinha Significa que alguma coisa Foi feita Remotamente Né? Então É o caso desse Desse caso aqui Né? Ele foi feito remotamente E Então existe uma novidade Que não tem na minha máquina Aqui Certo? E aí ele quer Ele sugere Que eu traga Para a minha máquina Tá? Então Esse processo Ele tem duas etapas Tá certo? A primeira etapa Se chama Pool Tá? Que é essa setinha Que é esse tamborzinho Com essa setinha verde O que que o Pool faz? O Pool Ele vai pegar O que você tá vendo Em verde Ou em vermelho Ele vai agora Trazer Essa mudança Para a minha máquina Local Novamente Esse cara Que fica Pedindo a senha Toda hora Tá? Se você não instalou O kit específico Ele não vai ficar Te pedindo A senha Toda hora Tá? Então ele tá É... Trazendo aqui Pra minha máquina Né? O meu repositório local Trazendo Modificação Que foi feita Remotamento Vai atualizar O meu repositório local Certo? Pronto Então Ele atualizou O... Aí vai dizer Que não tem mais Modificação Né? Então eu vou voltar Pra aquela visualização Que eu tava antes Tá? Aí você vem aqui E diz assim Bom Então Na verdade É... Sintetizando É... Ele... Ele... Ele fez duas coisas Simultaneamente Tá? É... Ele... Ao... Quando eu fiz aquele pool Ele fez Dois processos Simultaneamente Tá? Pra falar a verdade É... Ele é um pouco diferente Do meu material Ele trouxe Do servidor remoto Colocou Na... Na minha base local E... Já aproveitou E... Atualizou Né? O meu diretório Declips aqui Então aí já ficou Localmente atualizado E aí Tá tudo certo Né? Vocês tão vendo Que aqui agora Apareceu o arquivo Index.html Que não estava aqui E ele trouxe Do remoto Agora eu vou mostrar O contrário Quer dizer Eu vou mostrar O seguinte Enquanto eu estou Trabalhando Na minha máquina Eu vou Alterar Algum arquivo Aqui Né? E Eu quero agora Que isso Que eu alterei Repercuta Lá pro servidor Para que outras pessoas Possam atualizar Como é que eu faria isso? Então a primeira coisa É eu vou criar Esse arquivo Tá? Vamos imaginar É... Por exemplo Dentro dessa pasta PT Eu vou criar um arquivo Um index também Tá? Mas um index É... Em português Que fica na pasta PT Que é português Então eu vou entrar Aqui no Eclipse Eu digo que eu quero Criar um arquivo Tá? Eu vou falar Que eu quero criar Um arquivo Do tipo Web É... Um static Web project Não É uma Uma página HTML Tá? E Eu vou chamar De index Também Vá? Index HTML Só que agora Ele tá em outra pasta Tá? Então É um outro arquivo Tá certo? É... Aqui Ele Recebeu A versão Do HTML Tudo bem Vou dar um finish Tá? E notem que Então dentro da pastinha PT agora Não tinha E ele criou Tá? Eu vou colocar aqui Em português Por exemplo Floyd's Web Então eu Criar um arquivo aqui Que faz alguma coisa Em ela Tem Muito bem Uma coisa interessante É que o O... O... Ele bota Uma simbologia Aqui pra você Entender o que foi Que mudou Né? Então Ele diz assim Olha Tem um index aqui tem uma interrogação dizendo, olha, esse cara aqui está aqui localmente, mas não está lá na base remota, então impõe essa interrogação. Na verdade, para todos os efeitos, ele só está aqui no meu workspace, não está nem na base local e nem na base remota ainda, certo? Então, é por isso que tem essa interrogação. Aí, essa maiorzinha das pastas é para dizer que nessa pasta, nessa, 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 tem alguma coisa que ainda falta atualizar nas bases local e remota. Quer dizer, eu fiz uma mudança, alguma coisa nova, e pode, não necessariamente é um novo arquivo, pode ser um arquivo que eu já tinha e que eu modifiquei, e que também vale, certo? Como é que eu faço a atualização agora? Então, a gente vai passar por um processo muito semelhante. Eu venho aqui no projeto, peço um theme e peço um synchronize. Então, ele vai fazer de novo aquela sincronização que a gente acabou de ver, em que ele vai pegar os arquivos que eu tenho aqui, quer dizer, a estrutura aqui, vai comparar lá e vai ver se tem alguma mudança. Então, novamente, essa senha chatinha, que eu instalei no disco local, tá? Você provavelmente não vai... Então, ele tá fazendo o processo, note que dessa vez agora ele está indo mais rápido do que a primeira vez nessa utilização, tá? E o que ele tá mostrando aqui agora, vamos ver o que ele tá mostrando. Ele tá mostrando aquela pasta, a pt, que é o pt, onde eu coloquei o arquivo. Ele mostra o arquivo e uma setinha para a direita, né? Dizendo assim, olha, você tem uma coisa aqui no seu diretório que não tem no diretório remota. Note que eu tô mostrando a ida, quer dizer, primeiro eu mostrei a vinda, depois eu tô mostrando a ida, mas as coisas poderiam acontecer em paralelo, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que tem coisas que eu tenho para mandar para lá, poderiam aparecer coisas para eu receber aqui, certo? E é daí que surgem os conflitos, porque às vezes duas pessoas mexem no mesmo arquivo e aí tem conflito e aí tem ferramentas para você combinar as coisas, certo? Então, essa operação é o contrário daquela que a gente fez. O primeiro passo que a gente vai fazer é um processo chamado commit. O commit, ele vai pegar isso aqui, vai juntar o bloco de todas as alterações que eu quiser e vai colocar nesse meu repositório local aqui. O commit, ele tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Deixa eu mostrar para você aqui. Eu vou entrar aqui no repositório, na web, tá? Onde tem code aqui, eu tenho o git browse, tá? Ele faz uma espécie de navegação pelo repositório git, tá? E aí, você pode, inclusive, ver a estrutura lá, né? Vou entrar aqui no video web. Aqui tem um resumo, né? Das modificações que foram sendo feitas. Então, veja, que há uns minutos atrás, o usuário, lembra que eu falei? De outra máquina, acrescentou esse index of examples, né? Então, tem essa modificação. E, se você quiser, você pode vir aqui para a árvore, tá? E você pode ver toda a estrutura. A gente está mexendo nessa pasta trunk. Lembra que a gente baixou a estrutura que tinha nessa pasta trunk? E a gente estava aqui dentro de... É... Agora, a gente vai atualizar. Então, primeiro passo. Eu vou chegar aqui e vou clicar com o botão direito. E vou dizer que eu quero fazer um commit. Certo? O que é o commit? Eu quero atualizar a minha base local. Aqui, na verdade, ele quer meu nome. Para ele colocar lá no commit, né? Quem foi que fez. E o e-mail. Tá? E aí, eu coloco o e-mail também. Para ele colocar lá no commit. Tá? E aí, eu vou dar um ok. E ele vai gerar uma tela de commit. O que é uma tela de commit? Olha só. Geralmente, você não vai atualizando arquivinho por arquivinho. Geralmente, você pega um conjunto de modificações que você fez. Uma mudança num software. Um bloco que você acrescentou. Uma funcionalidade nova. Mas, funcionando, né? Quer dizer, geralmente são vários arquivos que são modificados e acrescentados todos juntos. E aí, você vem aqui e diz assim. Olha, eu quero... Eu vou chamar... Eu vou descrever o que é essa atualização que eu estou fazendo. Por exemplo. Nesse caso, suponha que eu estou dizendo que eu estou acrescentando o índice. Aquele arquivo HTML é um índice de exemplos. Fluid Web. Em português. Tá? Então, eu quero... Fazer esse índice de exemplos em português. Aqui embaixo, nessa tela, eu vou dizer todos os arquivos que eu alterei e que eu quero mandar. Que vão entrar nesse problema. Aqui, nesse exemplo, tem só um. Eu só fiz um. Mas, poderiam ter dez arquivos e eu não preciso colocar todos. Eu posso escolher aqueles que eu quero que vão nesse comit aí. Então, pode ser que tenha alguns que eu estou trabalhando e não estão terminados ainda e que eu não quero mandar. E tem alguns que eu quero mandar. Tá? Então, o legal é que ele vai fazer uma espécie de bloco lógico de modificações que vai ficar registrado lá com o label, né? Isso aqui significa tal mudança. Isso é muito importante que você tenha cuidado nesse comentário aqui. E aí, eu vou fazer o comit. Tá? Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai... É... Empacotar essa modificação, tá? Ele até colocou aqui agora uma flechinha com o número 1. Dizendo, olha, se você olhar aqui agora, né? Se ele voltar pra pasta aqui agora, ele não tá mais dizendo, não tem mais interrogação, não tem mais as flechinhas. Então, pra o meu projeto, tá ok. Quer dizer, eu acabei de fazer essa operação de comit. Ele atualizou a minha base, certo? Ele fez uma atualização da minha base local. O legal de a gente ir fazendo isso, é que eu tenho um versionador local, né? Eu vou atualizando as coisas, eu vou fazendo esses blocos de comit localmente. Posso desfazer coisas se eu quiser. Eu posso fazer várias operações. Tudo que eu faria num repositório remoto, eu posso fazer na minha máquina. E eu só atualizo o remoto quando eu quiser. Então, vamos supor que eu fiz, né? Eu fiz comit e agora eu quero pegar esse cara e eu quero mandar pro repositório remoto. Se você olhar aqui, eu vou dar um refresh aqui, você vai ver que não tá aqui ainda. O index.html, ele não aparece aqui ainda, certo? Porque eu não atualizei ainda o repositório remoto, tá? Agora, eu vou vir aqui e vou dizer, bom, tudo bem, tá? Eu quero comitar esse cara aqui, certo? Ou eu quero comitar não, eu quero fazer o que ele chama de push. Tá vendo aqui? O push, o push significa que ele vai pegar essa mudança que eu fiz e vai mandar lá pro repositório remoto. Certo? Quer dizer, o push, o que que é? O push é esta operação aqui, né? Como ele coloca aqui a mudança, certo? Tá? Eu vou fazer esse push aqui agora, vou clicar, push. E agora ele efetivamente tá mandando lá para a tonga da mironga, né? Que vai ver para o repositório remoto. Certo? Novamente. Aquela história. Se você não instalou o git, só instalou o iGit, ele não vai ficar perturbando com essa cena. Então, ele tá dando um resumo aqui, né? Do que ele tá mandando para lá, tá? Porque você poderia ter vários commits que você fez, vários blocos. Então, ele mostra, olha, esse commit aqui, que eu acabei de fazer, foi feito nessa data. Tem esse texto de descrição, né? E eu poderia mandar vários commits, tá? Ele faz esse resumo, eu dou OK, tá? E aí, ele vai efetivamente pegar essa mudança que eu acabei de fazer e vai atualizar a base remota. Então, vamos olhar agora a base remota, para ver o que aconteceu. Então, aí a gente tá na base remota aqui, eu vou dar um F5, tá? Ainda não apareceu. Será que ele não terminou ainda o commit? Vou ver. Vamos fazer o push. Vou ver. Deveria ter aparecido aqui. Vamos ver o seguinte. Vou voltar aqui para ver o short log. Vou colocar as notificações para ver se aparece já lá na lista do short log. Apareceu, tá vendo? Aqui, olha. Índice de exemplo que o web em português. Então, ele já tá me mostrando, tá certo? A mudança que eu acabei de fazer, né? O commit. Quer dizer, então, ele tá me dizendo no log dele, olha. Recebi o commit que você me mandou. Lembra quem escreveu esse texto aqui? Vamos lá na árvore. Agora, vamos dar uma olhada. Então, foi aqui no trunc. Foi em fp, example, e em tt. Dentro da pasta tt agora apareceu, tá vendo? O index.html, que foi aquele arquivo que a gente acabou de mandar. Então, o que ele acabou de fazer é que ele atualizou aqui. Aí, o que vai acontecer nesse momento? O que vai acontecer nesse momento é que os outros usuários, ao fazerem o famoso sincronize, eles vão ver que existe essa mudança aqui e vão receber essa mudança nas suas máquinas. E esse processo fica indo e voltando. Novamente, lembrando que esse processo pode acontecer também em paralelo. Quer dizer, enquanto você recebe a modificação de algum, você manda alguma modificação pra essa outra pessoa. E assim por diante, tá? Você não é obrigado a só ir ou só voltar. Nesse caso, você pode, ao mesmo tempo que você deu um commit, um push, você tá dando um pull, pode fazer todas as coisas e ir atualizando. E assim que funciona. Então, aqui, eu concluo esse primeiro tutorial básico de operações fundamentais. Tá certo? Meu nome é André Santanque. Essa é a minha página. Caso você queira mais informações, etc. E essa é a licença de atividade. Obrigado.